Olá, está aqui no VDR, um programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência, por favor, participe da promoção Match Pizza, é pra meter mesmo pra você conversar, o Match quer dizer encontro, 99103-2323, participa lá no nosso WhatsApp e ó, tem também o canal do YouTube com todos os programas e as entrevistas especiais, todo o conteúdo lá, youtube.com.br Danilo que chama, se inscreve lá, obrigado pessoal de Brasília, lá do bairro Guará, que assiste sempre aqui a nossa programação Agora uma informação muito séria e preocupante, por falta de higiene, ou então por tantas outras coisas, o Maranhão permanece sendo campeão em ocorrência de câncer de pênis Confira, se alerte e conscientize Uma pesquisa realizada pelo Hospital Universitário da UFMA, aqui no Maranhão, aponta o Estado como líder nos casos de câncer de pênis no Brasil e no mundo A pesquisa foi feita com base em dados registrados nos últimos 11 anos em 3 hospitais da capital O Hospital Universitário, o Aldenor Abelo e o Hospital Tarquínio Lopes Filho, o Hospital de Câncer do Maranhão A pesquisa foi realizada por 12 pesquisadores, sendo 11 aqui do Estado e 1 do Estado de São Paulo Nós vamos conversar agora com o médico patologista renal e chefe do Laboratório de Patologia do HUFMA, o Dr. Gil Eanes Barro Silva Que vai falar pra gente qual o fator predominante para que tantos casos de câncer de pênis tenham sido identificados aqui em nosso Estado Com certeza o baixo nível socioeconômico da nossa população é um fator que contribui bastante A falta de orientação em relação à higiene do órgão E chama atenção, no nosso caso especificamente, o alto índice de fimose e principalmente a infecção pelo HPV Diferente do restante do mundo, onde essa infecção beira no máximo em 50%, aqui nós achamos mais de 90% Os casos estão relacionados principalmente à infecção por HPV, além desses outros fatores contribuindo também para um número tão alarmante Quais são os sintomas que o paciente apresenta para que haja uma suspeita do câncer de pênis? Olha, qualquer ferida, qualquer massa que cresça na região, qualquer secreção diferente deve ser considerado suspeito Mas um fator que nos chamou muita atenção nos nossos casos, que é a alta frequência de prurido Ou seja, coceira, uma coceira intensa, isso também foi um fator muito encontrado em nossos pacientes E como que faz a prevenção desse câncer? A prevenção hoje eu estou mais convencido do que nunca de que a vacinação vai ser primordial no caso do Maranhão Mas além disso, a realização da cirurgia de fimose, a circuncisão, principalmente nas idades mais jovens, crianças e no máximo adolescentes Além de evitar, podem fazer com que esse câncer seja detectado em uma fase muito precoce Além de, claro, a higiene do órgão é fundamental também Muito obrigada, essas são as informações Mariana Dias, de volta aos estúdios da TV Guará Muito obrigado Mariana, e é uma situação seríssima, importante Tem que ser levado aí em consideração esse número absurdo, terrível, que não é novo Há mais de 20 anos a gente registra esses recordes negativos no mundo todo Gente, pelo amor de Deus, é uma questão de higiene, de cuidado Porque o homem tem esse problema realmente, não se percebe, não se toca, não se enxerga mesmo Procure um urologista, procure um médico, porque câncer de pênis Eu vou falar uma coisa muito grave, muito terrível, ruim de se falar no horário desse Mas infelizmente, a única cura pra você ficar impactado, pra você ter um choque real, é decepação Não tem como você tratar o órgão e o órgão funcionar como antes Caso seja detectado, a maioria dos casos, você tem que decepar o órgão Então pra que isso não aconteça, pelo amor de Deus, se cuide Se cuide, simples, lave, pesquise, né, converse com o médico e saiba as orientações corretas Mas pra falar de saúde, a gente tem que falar de AP Vida Porque todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Não é, não é, não tem nada mais imprescindível Porque com saúde a gente conquista o resto E a melhor opção pra você ficar tranquilo é o plano do AP Vida Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste Que cuida de você, oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta No AP Vida, você ainda conta com cobertura odontológica Com clínicas credenciadas em todo o Brasil Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402 AP Vida é a solução completa pra você ter sempre o mais importante Uma vida plena, AP Vida, faz bem pra você Participa aí, pessoal, ó, 9903-2323 É o povo colocando o parrochar aqui no Voz das Ruas Falando sem filtros pra você Enche a tela aí, é o povo falando aqui no VDR Coloca aí, vamos lá, 9903-2323 Falendo vinhos, água e também pizzas da Pizza Club Eu, Inácio, gostaria que vocês da TV Guarac Pra mim é o CQC da Televisão do Maranhão Muito obrigado Investigasse o porquê só a Caixa Econômica do Ojo da Guarda fecha às 15 horas Deixando todos os que moram na área de Tecbacanga na mão Eu acho que isso é o desrespeito com o cliente Sou teu fã, Danilo Muito obrigado, meu compadre Eu vou lá na Caixa Vou perguntar pra Michel Temer Vou perguntar pro seu Qual é o nome do meu amigão, rapaz? Presidente da Caixa, que veio aqui no Maranhão um dia desses, lá no Sinduscom É a gente boa, Juninho Guarac Tu acha que ele não é meu parceiro, rapaz? A gente boa É o nosso amigo Gilberto Oc Gilberto Oc Bora lá, Gilberto Oc Que diabéis que estão relaxando hoje na guarda Olá, boa tarde, VDR Por favor, chame a atenção do prefeito Dutra Para as ruas de Pasto Lumiar Onde tem a ligação para o centro do mesmo Estão em decadência Cheias de buracos e muita lama Isso aí não é rua não, bicho Isso aí é pissarreira Só pode Próximo print, 9903-2323 Daqui a pouco tem Tom Kleber Obrigado, Inácio Um abraço pra você Próximo print tem aí Vamos lá, é o Cabai Falando Grosso É a Rua da Pissarra Você continua mandando Tem também aí Pizza valendo aí Club Assim como vinho usaco Que são sensacionais Segura aí que a gente já volta Tem Tom Kleber na parte Talk Shaba Só um minutinho